Fala aí família FITEC, beleza? Olha só, tem muita gente falando que agora sim a linha Ivo acertou W66 é o melhor smartwatch já lançado nos últimos tempos aí, desde o Ivo 8 por exemplo e nesse vídeo aqui eu fiz exatamente para poder te dizer a minha satisfação que eu já tenho agora com o W66 logo nos primeiros dias de uso com esse smartwatch tem muita gente que fala assim, ah o relógio do cara é um Apple Watch, ele não vai usar Ivo olha sim, o meu relógio principal é um Apple Watch, mas é claro né, eu uso sim Ivo em alguns momentos para poder fazer alguns testes e vir e fazer vídeos para vocês aqui no canal eu não consigo ficar usando o Ivo o tempo todo porque eu todo momento eu estou aí sim mudando de Ivo, mudando de smartwatch tá bom? Então é claro nesse vídeo eu vou falar a minha satisfação, a minha alegria quanto a esse relógio sim e é muito importante também se você curte o W66, deixe embaixo seu comentário para a gente poder discutir um pouquinho desse assunto e para ver se de fato realmente o W66 é o melhor smartwatch já lançado aqui da linha Ivo e se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like, vamos lá para a mesa para poder eu te mostrar sim a minha satisfação com esse relógio olha, uma coisa é certa desse relógio, realmente eu me apaixonei por esse smartwatch e já posso começar esse vídeo aí falando para você sim que o W66 é o melhor smartwatch da linha Ivo até o momento já lançado, vamos falar aí sobre a aparência desse relógio por exemplo isso é nesses dias de uso, o que tem me agradado, eu já falo para você de aparência sim é um relógio muito bonito, uma aparência sensacional, eu gostei muito do W66 porque ele veio com esse acabamento aqui, bem parecido sim com o acabamento ali do Ivo 8 aquele relógio que foi muito sucesso aqui também e é claro né, bem parecido com o acabamento aqui do Apple Watch e outra coisa pessoal, o relógio é muito leve, um relógio muito bacana por esses dias aí não tem praticamente nenhuma semana que eu estou com esse relógio aqui mas estou usando ele na maioria dos momentos aí e de fato o relógio está sensacional, muito bonito acabamento, está aí ó, acabamento do relógio é impecável, é impecável esse relógio muita gente aí fala sim e é verdade, é claro né, ele é o avanço aí do modelo W46 porque você já vai ver algumas coisas que eu vou falar que parece muito aqui com o W46 mas realmente é um relógio que eu posso falar para você sim, compre ele né se você quiser escolher entre ele o Ivo 13, compra ele sim que vale muito mais a pena com certeza umas diferenças importantes em relação a outros Ivos que o W66 tem é exatamente aqui por exemplo, nessa questão do microfone que eu já falei isso no vídeo de unboxing né, ele parece como se tivesse aqui dois alto-falantes se você pegar um outro smartwatch, eu vou pegar aqui por exemplo, olha, o W36 você vê que um lado é fechado, o outro lado é aberto já o W66 aqui, ele é diferente tá, um relógio bem bacana bem diferente nesse ponto que eu gostei, curti bastante outra coisa também, alguns avanços digamos assim em relação a linha Ivo já posso falar para você o seguinte, são alguns comandos aqui que esse relógio veio e por exemplo, esse comando aqui é sensacional, sabe aquela confusão que fica né no Ivo aí, abaixo do W66 é claro né, quando você ativa a função de chamadas no telefone e aí você vai ouvir um áudio que é para sair no telefone, sair no relógio fica uma bagunça danada, já nesse modelo aqui, linha Ivo de parabéns por isso que eu falo, esse sim foi o melhor Ivo já lançado até o momento tá aqui você resolve esse problema, se você pressionar aqui ó, você vai ver que tem uma opção ali para você deixar o áudio de chamadas ativa, para você conseguir sim realizar ali a reprodução de música, certo, mas se você falar não, eu não quero é só você clicar no botãozinho ali, desativa, não precisa nem você mexer no bluetooth lá do telefone é uma função sensacional, isso aqui é um avanço sim da linha Ivo e sempre eu questionava, sempre eu reclamava assim em muitos vídeos algumas pessoas me perguntavam também no Insta sobre como resolver esse problema e eu falava, olha, a linha Ivo infelizmente pecou bastante nesse ponto ela tá deixando a desejar, porque é um malabarismo terrível para você desativar a função de chamadas e aí fica naquela situação então gente, no modelo W66 esse avanço veio, parabéns sim para a linha Ivo nesse modelo aqui do W66 com esse atalho aqui é claro né e uma outra coisa bem legal também sobre o W66 é o avanço na bateria eu falo assim, avanço porque, claro, o W46 que é um modelo bem parecido com ele aqui já tem aí o sistema de bateria, uma economia muito boa mas o W66 com tudo isso aqui que ele trouxe porque você sabe, o W46 é uma construção muito básica mesmo sistema parecido, mas a construção é muito básica comparado ao W66 já o W66 veio com tudo aqui, veio com tudo completo botão lateral, microfone, alto-falante, carregamento por indução tudo sensacional tá? e trouxe ainda a economia de bateria do W46 tem muita gente que tá dando feedback aí falando que a bateria do W66 tá durando cerca de 5, 6 dias inclusive se você tem também o W66, tá usando deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião quanto ao uso né dessa bateria, quanto tempo tá durando a sua a minha por exemplo, desde quando eu recebi esse relógio que veio do fabricante a bateria continua ali, digamos, em 50% chegou com 75, continua em 50% claro que eu tô ligando e desligando em alguns momentos mas tranquilamente ela vai durar aí cerca de 3 ou 4 dias sem problema nenhum e falando sobre sistema de W46 é isso mesmo tá? o W66 tem um sistema sensacional não é aquele sistema fluidão, mas assim só a construção aqui é do menu nesse estilo mais expandido já é um sistema bem mais agradável bem mais legal na minha opinião você sabe que aqui no canal sempre eu falo né que o sistema do W46 é um sistema muito bom porque eu falo assim, o estilo de menu parece muito com o Apple Watch e é bacana porque o W66 trouxe isso também né é um relógio completo eu posso falar que é o Ivo do sonho de todos né todo mundo tinha o sonho de ter um Ivo nesse estilo e tá de parabéns sim o sistema do relógio bem bacana se você entrar por exemplo na parte de configuração você vai ver de fato o que eu estou falando tá aqui olha se você pegar por exemplo o W56 que é o Ivo 13 você vai ver que é um sistema totalmente diferente você vai ver que a interface é diferente já o W66 aqui ficou realmente bem bacana nesse estilo aqui de menu tá? agora uma coisa também que está de parabéns e tá ajudando muita gente a não ter mais esse problema é exatamente sobre conexão o W66 ele trouxe aí o aplicativo Fit Cloud Pro uma conexão bem afinada aí você não tem problemas para conectar inclusive eu tenho vídeo já de conexão e sincronização aqui do W66 vou deixar o card em cima para você é uma conexão bem tranquila bem segura você não tem problemas aí tem vários comandos a ser feito e uma outra coisa também é claro né sempre tem algumas atualizações que isso traz também melhorias para o relógio isso é bacana você consegue colocar a sua foto aqui como face na tela você consegue mudar muita coisa um smartwatch perfeito até o momento é claro né da linha Ivo aí com o aplicativo Fit Cloud Pro essa facilidade de conexão também é muito importante tá? e sobre faces também é claro lá dentro do aplicativo Fit Cloud Pro vem mais aí cerca de 14 ou 12 faces aí para você também está colocando mais faces que já vem prontos mas eu tenho certeza que todo mundo que compra o W66 todo mundo que estava esperando melhorias na linha Ivo queria sim um smartwatch que de fato você conseguisse colocar a sua foto na tela e claro essa posição da hora e data dia da semana aqui você consegue mudar você consegue personalizar em qualquer canto aqui dessa tela isso é bem bacana tá? uma outra coisa bem legal gente é o IP tá? IP68 dele sim como sempre eu falo aqui no canal IP68 chinês tudo bem não é para a gente confiar tanto assim porque é um IP68 da linha Ivo mas assim, questão de respingos molhou por acidente algum detalhe tranquilamente ele vai suportar sempre eu recomendo não abusa tanto tá? é um smartwatch da linha Ivo é um preço muito barato então assim, não abuse tanto e por falar de preço é um smartwatch sim que veio mais barato do que o W56 que é o Ivo 13 é um relógio que veio mais barato e repito na minha opinião vale muito mais a pena do que o W56 ali o Ivo 13 inclusive se você quiser comprar esse smartwatch tem link na descrição cupom de desconto cupom EFTEC loja de confiança aqui do canal mas é claro fique super à vontade para você comprar onde você quiser mas se você quiser sim que eu acompanhe a tua encomenda até você receber na sua casa usa o cupom EFTEC que você vai ganhar desconto e eu vou conseguir identificar sim o seu pedido tá aqui construção sensacional um relógio perfeitinho maravilhoso olha o W66 vai ter muito vídeo dele sim ainda aqui no canal muitos vídeos ainda a gente vai falar bastante desse relógio experiência de uso aí conforme o passar do tempo e é claro né se tiver também alguma coisa que não agrade eu vou trazer sim para você por exemplo aqui ó tem algumas coisas no W66 que ficou faltando que deveria ter por exemplo olha você está vendo ali ó o botão coroa ele vai interagir sim ele vem subindo aqui mas infelizmente ele não seleciona o ícone do meio coisa que em outro Ivo por exemplo como o Ivo 13 que é o W56 já tem tudo bem não sei se isso tem alguma coisa a ver com a questão de sistema para melhoria o espaço para gerar faces aí enfim não sei de fato porque eles não deixaram essa opção igual mostrei no outro vídeo também de comparativo com o Ivo 13 é por exemplo aqui olha no Ivo 13 você roda o botão coroa você vai ver que aqui né nessas posições você vê que começa selecionando de acordo com o que você vai mexendo mas já no W66 isso aí não tem tá mas digamos isso aí não seria um problema tá para o que o relógio de fato entrega né é maravilhoso sim claro que seria bom né sim se realmente viesse com tudo mas vamos aguardar sim certamente é claro com certeza virão muitos outros Ivo por aí e a gente vai aguardar para ver na verdade muita gente estava me perguntando a minha experiência de uso né dos dias aí que eu peguei esse smartwatch como estava sendo e claro eu resolvi sim fazer esse vídeo para trazer para você olha só quanto o relógio é bonito o smartwatch W66 sim sensacional por enquanto só no tamanho de 44 milímetros mas eu costumo dizer mesmo para pessoas que tem braço né o pulso fino igual o meu não tem problema nenhum ele continua estiloso sim como todo smartwatch da linha Ivo tá bom mais uma vez muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo um grande abraço tchau tchau tchau